Eu trouxe um presente junto comigo, uma coisa muito abençoada. Ela está embrulhadinha aqui. Olha o que ele trouxe para o nosso cenário. Essa santa é a famosa lá de vocês. Essa é a mulher mais bonita, é a mulher mais amada, é a mulher mais querida. Às vezes ela janta conosco, ela almoça conosco, ela faz muito parte da nossa vida, né? E chama Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré. Ela vai fazer parte do nosso cenário, ela vai ficar aqui hoje ouvindo você cantar a sua terra. E vai fazer com que os paraenses lagrimem, porque é muito natural quando a gente vê aquela coisa mais bonita que a gente tem, passando as bênçãos. E o seu auditório, que é tão lindo, tão bonito, vai ficar mais iluminado ainda. Muito bom, muito obrigado, viu? Vamos cantar mais uma então? Eu não vou deixar você ir embora muito cedo, não. Vamos cantar mais uma aí, o que você vai cantar agora para nós? Hoje eu não estou de plantão, né? Eu imagino, caboquinho lá, eu às vezes sou médico. Você é médico, né? Há 36 anos. 36 anos. É verdade. Mas você está cantando muito lá, você tem... Tirei cigarra. Tem bastante disco, você tem CD de monstro. E você compõe bastante, você compõe as suas obras e grava você mesmo as suas obras, é muito bonito isso. Nunca passei de razoável, viu? Mas a minha história é que é um pouquinho mais bonita que razoável, porque eu não posso ter prurido para você, que é imenso, nem para esses músicos maravilhosos. São 25 discos gravados, mais três na Alemanha, dois na Inglaterra. E vou por aí, um dia eu aprendo, um dia eu aprendo. Que beleza. E você trabalha como médico ainda? Eu virei cigarro agora. É? É, ano passado eu fui-me embora e eu andei voando por aí com uma cigarra e o que eu tinha que fazer na medicina, pesquisa que eu tinha que fazer, Rolando, eu acho que eu já fiz. Agora eu quero cantar. Não, e você é muito importante também como artista, você também é um médico. Você entende? Você faz bem, essas músicas que você faz, faz bem para a alma da gente. Eu tento desesperadamente, né, como às vezes eu digo, eu tento e como a música, você sabe melhor do que eu, é um eterno aprender, aprender, mas eu comecei um pouquinho cedo e estou completando justamente esse ano na minha terra, para mim, 50 anos de tentativas, de buscas, né, e estar aqui com você e com esse público, para mim, está sendo o meu maior presente de aniversário, porque é um sonho meu. Obrigado, você que é importante para a gente. Bom, vamos cantar mais um, então? Bom, vamos cantar mais um, então? Bom, vamos cantar mais um, então? Eu quero ver o que há por detrás da estrela E vai morar na matinha para ver o que é bom para a tosse. Quem vai saber o que vou preparar na cozinha? Se é para prender o malandro, o ladrão de galinha O vão roer que eu guardo na minha caixinha Quero fazer esse vento espalhar a farinha Quero fazer esse vento espalhar Eu vou criar um herói aleijado, coitado, montado no lombo de um burro Apreciar o banqueiro feliz e fazer um dia dando o seu cu Só para contar o dinheiro e dizê-la na corte no meio aumentou no escuro O meu padrinho é de cheiro, mas o brasileiro que vive em cima do burro Quem vai saber o que vou preparar na cozinha? Se é para prender o malandro, o ladrão de galinha O vão roer que eu guardo na minha caixinha Quero fazer esse vento espalhar Eu vou criar um herói aleijado, coitado, montado no lombo de um burro Apreciar o banqueiro feliz e fazer um dia dando o seu cu Só para contar o dinheiro e dizê-la na corte no meio aumentou no escuro O meu padrinho é de cheiro, mas o brasileiro que vive em cima do burro Quem vai saber o que vou preparar na cozinha? Se é para prender o malandro, o ladrão de galinha O vão roer que eu guardo na minha caixinha Quero fazer esse vento espalhar farinha Quero fazer esse vento espalhar O meu padrinho é de que eu guardo na cozinha? O meu padrinho é de que eu guardo na cozinha? O meu padrinho é de que eu guardo na cozinha? O meu padrinho é de que eu guardo na cozinha? Obrigada.